Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas que ficam mais fáceis de realizar com Scott Duramax. Então se você gosta do tipo de vídeo, já deixa aquele like e vem comigo conferir. A primeira dica é para a limpeza dos azulejos. Então eu vou usar 5 tampinhas de água sanitária. Eu estou usando essa tampinha aqui maior, tá? Se você usar a tampinha menor, é 10 tampinhas e um copo de 200ml de água. Aí eu vou colocar no borrifador, tá? Misturar. Aí fica bem mais fácil a aplicação porque é só apertar aqui o gatilho e aí tem spray, né? E eu vou usar o pano reutilizável da Scott Duramax, que é super prático, lava fácil, seca rápido. E eu gosto bastante, sabe por quê? Porque ele pode ser lavado até 4 vezes na máquina de lavar, então dá pra reutilizar. E aí E aí E aí E aí Para a limpeza do banheiro eu vou usar álcool 70 na pia, tá? E por fora do vaso sanitário e a água sanitária dentro do vaso Vou usar o pano reutilizável Scott do Leomax antibacteriana Que tem benefício extra de matar 99,9% das bactérias no pano Evitando a proliferação e contaminação cruzada E o legal é que o efeito antibacteriano fica no pano mesmo após as lavagens E seca super rápido E aí E aí Para fazer a limpeza dos móveis eu vou começar passando o espanador para tirar toda a poeira E depois o pano reutilizável azul que é super prático e resistente, tá? Eu vou passar com lustra móveis que vai proteger e conservar a beleza dos meus móveis E aí 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 Para fazer a limpeza de vidros eu gosto muito de usar álcool em gel com pano branco Que ele é incrível Pois ele não deixa fiapos por onde passa e não arranha Aí eu vou aproveitar e vou limpar aqui o tampo da minha mesa, né? Que é de vidro Mas é ótimo para limpar janelas, vitros E espelhos então, gente É ótimo porque não deixa fiapos como eu falei para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra fazer a limpeza do sofá, eu vou utilizar 100ml de álcool 70. Vou colocar aqui dentro, com a ajuda do funil, no borrifador. 100ml de água quente. E uma tampinha de amaciante concentrada, aí você usa o amaciante que você acha mais cheiroso, tá? Pra o seu sofá ficar bem cheiroso e limpinho. E vou usar o pano verde que é ótimo, agarra bem a sujeira, super higiênico e como eu falei, elimina 99,9% das bactérias no pano. Assim o meu sofá fica limpíssimo, higienizado e super cheiroso. Já aspirei o sofá, agora eu vou fazer a limpeza pra ele ficar higienizado, cheiroso, super limpíssimo. Música 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 E aí bonitas e bonitos! Se vocês gostaram das dicas de limpeza, comenta aqui qual dica que você gostou mais, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, um beijo, fiquem com Deus e tchau!